Música Bem-vindos a Psicológica TV, seu trailer do programa Dois Pontos. Traumas infantis e casos clínicos difíceis são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Erika Delana. Os abusos, às vezes, demoram muito tempo para que a pessoa tenha as consequências funcionais, emocionais daquele abuso. Os mais comuns são a negligência emocional. Por mais que a gente ache assim, ah, o abuso sexual é que é traumatizante. É um paciente mais difícil porque a mudança que ele precisa não está no nível superficial. A mudança que ele precisa está no nível muito profundo da cognição. Por que que para uma pessoa que, às vezes, sofre um abuso sexual na infância, aquilo não chega a ter uma implicação no desenvolvimento de uma doença? E para outra pessoa, sim. Clientes difíceis porque a própria estabilidade da relação terapêutica é uma coisa difícil para eles. Chamadas de burro, você é incapaz a vida inteira quando elas são pequenas. Isso é devastador e é muito frequente. Por exemplo, numa abordagem cognitivo-comportamental, a gente tem três linhas principais que a gente pode atuar em termos técnicos. Para esses pacientes difíceis, as técnicas experienciais são muito poderosas. As crianças que têm essa super proteção, elas, como se fosse um efeito colateral, elas vão desenvolvendo uma crença de que elas não conseguem fazer as coisas. Esse tipo de abuso desenvolve esse tipo de estratégia de adaptação a esse abuso. E é essa estratégia de adaptação que é o transtorno mental. E isso não é importante só para a gente conhecer a etiologia das doenças, mas a gente pensar na forma de tratamento. Tem que ter um tratamento também diferenciado, uma vez que é o tratamento tradicional, eles não vão responder como pacientes que não sofreram abuso nenhum. A Erika de Lana é graduada em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em psicologia clínica e neurociências pela PUC do Rio de Janeiro e doutoranda em ciências pelo Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É psicoterapeuta cognitivo-comportamental e sócia fundadora do IBENEC, Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Crianças que já têm um temperamento mais complicado, será que é isso que faz com que elas recebam abuso e violência? Ou será que é o contrário?